Hoje eu tô aqui com... Fala galera, estamos aqui Mais um vídeo gagueta Me deixa Eu vi seu vídeo de hoje Tô começando agora Oi, tudo bem? Tinha duas luzes no máximo E galera, a gente trouxe uma lanterna Mostra aqui essa lanterna É a única que a gente achou E essa daqui tá assim, bateria Então tá tipo, bem zoado mesmo E deixa eu explicar pra galera antes Será que... Oxi Cê é besta? Galera, essa lanterna aqui Ela tá muito fraca porque a bateria tá Tá acabando, mano Olha isso A gente veio super lanternizado hoje Mas porém não tá adiantando muito Pera aí, deixa eu botar a sominha pra lá Pra ver se vai Tira aí, Felps Ô, merda, eu vou filmar o quê? Puta, mano, tá muito baixo Segunda aqui, Gabriel Boé aqui na frente Ai, meu Deus Não tem nem a iluminabinha aqui, hein Isso aí deu uma improvisada legal, né? Antes de mais nada A gente tá vendo aquele lugar que eu falei pra vocês Que é na montanha hoje Que é a lenda E hoje tá pra ferrar Não tem ninguém no parque Não tem ninguém no parque Já são três da manhã, mano Três da manhã Ninguém Viemos sozinho É verdade, olha galera Não tem ninguém, ó Tá deserto Mas enfim, galera Vamos subir aqui Tá horrível isso aqui, mano Tá mó tenso de subir aqui Opa Eu vou subir, tá? Não é, Felps Oi Duas e cinquenta e três, mano Que da hora, mano Vamos dar um rolê Duas e cinquenta e três É três horas É, já deu três Tem que dar uma acalmada Tem que dar uma acalmada É três horas que acontece Vamos subir devagar Tô molhando pra tudo E fora que essa lanterna acabou a bateria, galera Logo agora Acabou? Acabou Abreu, galera Essa aí tá iluminando água Você ouviu? Eu escutei um barulhão Calma, calma Mano, vou não, velho Fez um... Calma, calma, calma O foda é que a galera não consegue ouvir, mano A galera fez muito barulho de massa Eu ouvi, eu ouvi Caraca, velho Mano, o povo não vai ouvir, pessoal Você é louco, mano Que pessoal, mano Que pessoal, viu o vídeo Que viu o vídeo Acabou a bateria Pessoal pra... Aí, então Putz Olha aí pra você, cara, filha Tive se avisado, eu tinha em casa Mano, eu tô sem reação Pro que você me falava Você é louco Ele botou aqui Bota o negócio aqui Bota o negócio aqui, ó Galera, olha ali Olha ali, eu tô louco, mano Tô vendo o bagulho ali Não, onde, caramba? Nos celulares de pega Subiu Subiu, 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 subiu Mano Mano O que, velho? O que foi, velho? Você é louco Você tá ouvindo o que, velho? É por aqui, ó É na direita, assim Mano, cuidado Que é perigoso Mano Putz, não tá dando pra ver nada Tá, tá difícil, mano Tá muito escuro Galera, vou testar o negócio Peraí, rapidão Deixa eu testar o negócio aqui Morcego aqui Abaixa, abaixa, abaixa Você viu um morcego passando Um morcego desse tamanho, velho? Eu acho que eu vou fazer igual o Felps Foi Fazer a gambiarra É bom, mas dói a testa Mas é muito bom Ah, não é isso que se vira Peraí, galera Só um minuto Galera, voltei aqui Eu coloquei Eita Por fora que não dá pra gravar, mano Deixa eu ver isso aí Que bem louco Não dá pra gravar? Foi tipo um assobio Sei lá, mano Galera Não dá pra gravar Olha isso A visão noturna que ele baixou Que bem louco Porém não tem modo gravação Essa é pra foto, né? Mas dá pra ver muita coisa assim, mano Que merda Que merda Vamos descer, vamos descer A próxima vez que a gente vinha A gente... Olha o morcego aí, ó Abaixa, abaixa, abaixa Ou quando for assim Cês abaixa, mano É, que ele vai dando Arrasante monstro Olha ele aqui, ó Galera Tá em cima, galera Vamos descer, vamos descer Eu não queria falar Olha aqui Olha ali em cima Não tem um bagulho andando, mano Que merda é aquela, velho? Tô vendo, não pegou Que merda é aquela, velho? Pegou um bagulho não Com o meu celular Gabriel Parou Meu celular não tá pegando, mano Não dá pra ver O meu pegou Pegou um bagulho ali, ó Rapidão Branco ali, ó Tô vendo Peraí, deixa eu dar o zoom Mano Vai baixando No cabelo do morcego É por aqui, Gabriel É por aqui Velho Pera Putz, mano Não dá pra ver Onde você viu, Ita? Tô falando onde? Aqui em cima ou aqui, ó Andando ali Você viu, Gabriel? Gabriel, me firma aqui Mano, eu tô tentando ver, mano Me firma aqui Oito O bicho tá muito curto ainda Deu três minutos e meio, mano Já é três horas? Falta um minuto Galera Quer esperar tá três horas? Vamos dar mais um minutinho Não sei se eu tô em choque Tô vendo coisa Mas eu tô vendo um monte de coisa branca Eu também, mano Eu também Não sei se é coisa da minha mente, mano Se tá com medo é foda Você imagina um monte de coisa Sim Galera O foda é que Ambas as lanternas Não tão boas Essa daqui é uma lanterna muito antiga Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ela tem três jeitos Ela acende uma aqui Tá esquentando muito Ô, Pel Dá pra ver o quanto é antiga Pegamos o celular aqui Ela acende aqui na lateral E acende uma luz De alerta aqui, ó Uma luz de sinalização Que tá muito fraco, mano Tá muito fraco, velho Então, tipo É uma lanterna antiga já Então ela não tem muita força Né E aquela minha Essa daqui que eu trouxe, ó Essa lanterna aqui É uma lanterna muito boa Porém, ela tá sem bateria Ela é muito boa, mano Ela tá sem bateria Mano, eu gostei De essa visão noturna Que você abaixou Olha o morcego Cara, o morcego Tá aqui em cima Agora o lixo Acho que é do Ô, morcego Eu passo, mano O morcego Eu passo o rastro O morcego vai ligar, gente É Tá passando o rastro Eu tô abaixado É que ele tá traído Pela luz, mano Você chama morcego selvagem, né É a outra que morde mesmo? É a que morde Ah, sai fora Galera, não dá pra ver quase nada Desculpa pela qualidade Ai, que isso, mano Que merda é essa aqui? Oxi Que merda é essa? Não sai fora, mano Mano, peraí Ó o morcego Ó o morcego Bem em cima de vocês Que merda foi essa, mano? Foi em cima de vocês, mano Foi da árvore do pego Quebrou alguma coisa só Não sei, mano Tem alguém ligando Segura isso aqui Meu celular tá despertando de merda Ô, meu celular Mordeu três horas em ponto com Eu sou despertado Mano, o mato caiu sozinho, mano Mano, é três horas Tô ouvindo um passo Tô ouvindo um passo, mano Vamos tentar Cachorro Cachorro Mano, tá iluminando bem A gente pode chegar mais perto Mano, aquele Foi aqui Mano, o cachorro tá perto O cachorro tá perto Mano, aquele barulho Ele veio daqui de cima Feltos Subindo, mano Desceu, achou uma coisa Que deu três horas agora Querendo ou não, mano Então esse foi esse barulho? Eu ouvi, eu ouvi Corre, deu Corre Calma, calma 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 Caraca, velho Que barulho foi aquele, velho Esse barulho foi aquele, mano Vamos sair fora Olha lá em cima Ai, caralho Galera, tem uma coisa Piscando lá em cima, lá, ó Lá em cima O meu tá pegando Uma coisa branca, mano Olha aqui Sumi Olha aqui, 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 ó Lá em cima, ó Tá bem longe, ó Tô com o zoom lá em cima O meu também tá pegando Tá brilhando pra... Olha aqui, ó Fez um barulho aqui Fez um barulho aqui Tá ali Fez um barulho aqui Calma Mano, a ave balançou muito agora Eu não vi, mano Mano, eu tô tão choque Mano, o que era aquilo? Tava se mexendo assim, ó Como se fosse uma roupa batendo vento Brilhando assim, ó Mano Mano, o que que era aquilo? Tava pegando o seu, Léo É sério, olha o meu coração Mano, eu tô sem reação Não sai fora Galera, desculpa que eu tô sem reação Eu tô em choque Não é a mesma coisa da casa, né, mano? Não Tem que arrumar isso aqui, mano Não é, mano Não é a mesma coisa de ver a mano A gente tá no lugar foda aqui, mano A mano a gente tá mais acostumado Aqui a gente tá no meio do mato Isso é louco, galera Querendo ou não é assombrado Mas é só casa, mano Aqui a gente tá no meio do mato E eu acho que é o hotel lá Mano, eu vou tentar pegar de novo aqui Lá noção de tapa Tava mais pra cima lá, Felps Pra cá, ó Caraca, mano O que que era aquilo, mano? Só foi a gente que viu O negócio começou a se mexer Não sei o que foi aqui, mano Mano, na moral Galera Tá saindo aí Zoou? Olha aí, ó Tá bom Que coisa ali em cima, galera Olha lá, ó E tá se mexendo, mano Dá pra levar um pouco Ô, meu, por isso que que era aquilo? Nossa, a mínima Ainda tô vendo Ainda tô vendo Mano, bizarro, velho Bizarro Galera, eu tô muito em choque, mano Olha o pior de cobre aqui, mano Parece uma cabeça branca É o quê? O pior de cobre Caraca Eita Olha, tá filmando o bagulho Cê é louco Puta toroção Ah, não mata, mano Nossa, eu vou botar nojeira Mano O quê? O quê? Isso daqui Tem uma trilha, mano Tem outra aqui Tem uma trilha aqui, ó Olha aqui Aqui, ó Eita, né? Dura que é verdade, galera Olha aqui, galera Mano, dá pra subir Mano, cuidado, velho Nem sobe, nem sobe, mano Vai até onde essa merda? Porém, dois bichos Mano, se tem trilha pra algum lugar, leva O quê que cê quer fazer? Tem uma trilha aqui, ó Olha aqui a trilha aqui, ó Oh, três e dois já, mano Ainda? Vou vazar Vambora Mano, contou o vinho desolvendo Agora? Vambora Galera, vai encerrar esse bicho por aqui Eu espero que vocês lançaram Galera, é isso, mano A gente encontrou uma trilha Não conseguimos flagrar nada de menina Mas ouviu os barulhos estranhos A gente escutou uns barulhos A gente podia subir aqui, né? Cuidado aí, Phelps Mano, não sobe não Não sobe, não sobe, não sobe O que foi, mano? Deu uma coisa branca ali Eu vou, eu vou parar Galera, enfim É isso, mano Deixa um like, comenta Compartilha pra geral Valeu, falou Tchau